Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer cada comentário que os irmãos têm feito. Isso sempre me traz muito ânimo e muito desejo de perseverar com esses pequenos comentários. Hoje eu quero continuar comentando a mensagem O Desvelar de Deus, porque a grande necessidade que nós temos é de conhecer o autor do livro, conhecer a Deus, conhecer a sua obra aqui no Tempo do Fim, conhecer as promessas para esse dia, conhecer o grande plano da redenção que estava escondido na parte de trás da mente dele. E como ele escondeu isso dos sábios e entendidos e agora tem revelado aos seus escolhidos, aos seus eleitos, para produzir a fé para o arrebatamento. E a fé para o arrebatamento está no mistério da encarnação da palavra, o que nós chamamos disso de o sétimo selo. Apocalipse, capítulo 10. Veja aqueles sete trovões, veja a palavra falada, a palavra de Deus, aquilo que Deus ordenou para este dia e cada pensamento de Deus está se cumprindo dentro do tempo, dentro da vontade, dentro do propósito de Deus. E a fé para o rapto está em conhecer a Deus, em sua manifestação aqui no Tempo do Fim, o que é chamado pelo profeta de o sétimo selo. Veja, o mistério mais bem guardado da palavra. Veja, Deus descendo para tabernaculizar em sua igreja aqui no Tempo do Fim. Foram sete eras. Veja, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja, o caminho, sete eras. Veja, a verdade, sete vozes. A vida, sete virtudes. Sete mensageiros, sete eras e sete virtudes, formando a estatura do varão perfeito. E esse varão é Cristo, formado no ventre da igreja, tal como foi formado no ventre de Maria, pelo poder da palavra falada. Veja, Deus ordenando a sua palavra para se materializar, disse o profeta, a igreja, ela é o haja de Deus. Deus mandou e tudo se fez. E Deus fez o coração do homem para que Deus pudesse habitar nesse coração. Então, conhecendo esse Deus, conhecendo a sua natureza, conhecendo a sua forma de trabalhar. Veja, nós precisamos lembrar que Deus sempre esteve velado, escondido. Por isso que o livro de Apocalipse, veja, chama-se Revelação de Jesus Cristo. E a palavra Apocalipse quer dizer tirando o véu, descobrindo, para que pudéssemos conhecer a Deus, para não sermos enganados, para podermos ter uma comunhão perfeita com Ele, para termos uma comunhão perfeita com o nosso Salvador, o nosso Criador, mas muito mais do que isso, marido e mulher, uma só carne, na união invisível de Cristo e a igreja, aqui no Tempo do Fim, de acordo com Efésios, capítulo 5. Haja visto que Mateus 25, veja, o sétimo selo, veja, há um anúncio, veja, anunciando a vinda do esposo. Esse é Cristo, a cabeça, para juntar-se ao corpo, aqui no Tempo do Fim. Por isso nós precisamos conhecer a Deus, conhecer suas características, veja, identificá-lo através das Escrituras, para conhecê-lo aqui no Tempo do Fim, para saber aonde encontrá-lo, para poder ter comunhão com Ele, como Abraão teve comunhão no final da jornada. e agora, veja, já com 100 anos de idade, no fim da vida, então Deus veio a ele, veja, em forma de um homem, e Abraão teve graça para chamá-lo de meu Senhor. Abraão não se confundiu, ele não é a Virgem Nécia, como Ló viu dois e chamou de meus senhores. Veja, a Virgem Nécia não pode ter a luz que a semente eleita tem. Então vamos ler mais uma vez, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 13, falando desse grande mistério de Deus atrás de peles humanas. Conhecer a esse Deus é vida eterna. Conhecer a esse Deus é vida e vida com abundância. Veja, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Veja, Deus estava velado em Moisés, enquanto ele descia do Monte Sinai com as tábuas da lei. Moisés era o único intérprete da palavra. Veja, e aquela palavra foi colocada dentro da arca e depositada atrás do véu de peles de animais. Porque esse é o ponto, a palavra sempre estará velada. E esta palavra tem estado velada aqui no tempo do fim. Veja, primeiro, no anjo de Apocalipse 17, agora, na verdadeira igreja. Veja, nós todos com cara descoberta. Veja, escondendo atrás de nossas peles humanas o mesmo Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele é a palavra. Veja, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos... Veja, o homem de fora tem cinco sentidos. Veja, a nossa parte pensante, o nosso espírito, também tem cinco sentidos. Aí temos, então, a nossa alma, que só tem uma avenida, chamada livre-arbítrio. E ali, na alma, o que governa é a fé ou a dúvida na palavra. Então, veja, mas os seus sentidos foram endurecidos. Estamos aqui, no tempo do fim, na era do Laodiceia, Apocalipse 3. Cega, miserável, pobre, nua e pior, não sabe. Veja, mas os seus sentidos foram endurecidos até hoje. foram endurecidos. Porque até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lindo Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Veja, por isso Paulo ora para que os olhos do entendimento sejam abertos. Veja, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, veja, a misericórdia está cada vez mais escassa. Para olhar agora para o corpo de Cristo, Pessoas naturais como nós somos, mas atrás de nossa pele humana está o Espírito Santo. Veja, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Veja, Deus escondido atrás de peles humanas, aqui no tempo do fim. Então a mensagem do desvelar de Deus, tomando esse ponto, para mostrar a Deus aqui no tempo do fim, velado na carne humana do seu corpo que é a igreja, lembre-se o que Jesus disse para Saulo no caminho para Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo perseguia a igreja? Então a igreja era o véu que escondia Jesus. Veja, e Paulo não conseguia ver Deus. Ele só conseguiu ver Deus na igreja? E depois ele escreve, quem não discernir o corpo de Cristo ou está fraco, doente ou dorme. Porque ele próprio em seu tempo de inconverso não pôde discernir o corpo do Senhor. Mas depois que ele teve o encontro com o pilar de fogo, foi batizado em nome de Jesus, recebeu o Espírito Santo, ele pôde ver Deus na igreja. E ele chamou a igreja de o corpo de Cristo. É a mesma coisa hoje. Então escreve o profeta, eu prego o profeta no parágrafo 182 a seguir, tocando nesse ponto. Moisés era o véu, a palavra viva de Deus velada por detrás da carne humana. Vou repetir, nós precisamos conhecer Deus, como ele opera, como ele age, como ele trabalha através do homem. O homem é o agente de Deus. Veja, a coluna de fogo estava em Moisés naturalmente. A coluna de fogo identificou-se a si mesma para Saulo, quando Saulo perguntou quem és tu, Senhor? Respondeu Jesus. Eu sou Jesus. a quem tu persegues. Veja, a coluna de fogo estava em Moisés naturalmente, falando aquilo que havia de ser velado mais tarde por detrás de peles. Agora isso, a palavra, a palavra foi gerada, ela foi então escrita, ela foi então colocada por detrás e ainda está velada, pois Deus sempre esteve nessa palavra. Amém. Ele é a palavra sempre e ele estava nessa palavra e essa é a razão porque essa palavra tinha de ser velada. Aquelas duas tábuas da lei que Moisés carregava em suas mãos era Deus. Deus estava velado na palavra. Veja, oh irmão, irmã, você está captando isso? Olhem, vocês não veem? ela se tem velado por através dessas eras de acordo com o que Deus disse e ela será aberta nos últimos dias. Aqueles sete selos seriam rompidos e a coisa inteira apareceria diante das pessoas aquilo que ocorreu desde o início. Veja, quando o sétimo selo foi aberto em Apocalipse 10, quando o leão desceu, não mais o cordeiro, leão, veja, sete trovões, a voz de Deus contendo o mistério de sua descida, o mistério do sétimo selo, revelando a descida do anjo forte, Cristo. Veja, 63, a peruca branca, o livro aberto, isso que os sete selos vieram revelar. E se você crer nisso, pôr atenção nisso, esse é o mistério que está despertando a igreja, dando fé a ela para ser transformado, a fé para o arrebatamento está nesse mistério. Se Jesus Cristo abrir seus olhos e vivificar sua alma com essa verdade, isso te colocará na plataforma de arrebatamento. Veja, a hora da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus farseiam conhecidos nesse Elias nessa última hora, como que Cristo é colocado para fora de sua igreja, o Filho de Deus, e como ele é revelado como o Filho do homem novamente, como que a igreja há de ser colocada em ordem e tudo para o último dia. Nenhum credo, nenhuma denominação, apenas, absolutamente, a palavra está vivendo no indivíduo. Então, diz a Bíblia, tomarei um e deixarei um, tomarei este e deixarei aquele, está vendo? Veja, não há compromissos denominacionais, ligações, nem nada, é o coração com Deus e ele somente. Deus se desvelando, Deus se revelando para o indivíduo. Eis que bato a porta, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cristo, o mistério de Deus revelado, o sétimo selo, essas sete vozes, a palavra falada, trazendo à igreja a fé de arrebatamento, dando à igreja a fé para ser transformada. Esse mistério está sacudindo e trazendo a vida para dentro do eleito, para dentro da verdadeira igreja. Deus te abençoe, espero que a conversa tenha ajudado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Deixe o seu comentário aí, eu gosto de ler. Até breve. Tchau. 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 Tchau.